Onde eu vim parar? Do nada agora o povo, o que é que tá acontecendo, hein? Onde é que jantar, minha gente? Vim pra longe, né? Olha, onde eu vim parar? Um bolo Família reunida, que inclusive todo mundo viveu, já mãe dela aqui Um bolinho de chocolate E o tio tá esperando o bolo feitinho Bora comer, tio! Vamos embora comer agora Oxe, não é? Rapaz, eu só espero o meu pra comer o bolo, rapaz Daqui a pouco eu dou uma paradinha aqui Tá pra contar A história aqui pra vocês Vamos embora comer, o povo tá esperando faz tempo Bora, Angélica, o bolinho da Jão É da Jão, vem sim Eita que tá bonito Bora Oxe, tem bola? Tá mostrando o meu bolo aqui, meu filho Ficou emocionado Ficou no bolo pra ninguém pedir Já cheguei, já mostrou o bolo aqui que ela tinha preparado Pra mim, que eu fiquei bem emocionada Aqui com a Angélica, que é aqui de Curitiba Onde eu tô Ela é uma seguidora aqui, inclusive Com o pé aí, moleque Ela só me faz chorar Segura Segura Ai, eu sigo a Jan Desde o comecinho do canal dela, né Quando ela começou numa casinha pequena, simples Justamente eu segui ela por conta disso Por conta da unidade dela, da família dela, né Desde quando o menino dela era bebê, pequenininho E eu conheci ela, né Eu tive o prazer de conhecer ela hoje, pessoalmente Estou muito feliz junto com a minha família aqui É... Através dessa humildade dela Uma vez eu comentei no status dela lá E ela foi e respondeu e eu não acreditei Eu não acreditei, gente Porque é difícil, né Eu tenho outras pessoas que eu sigo e é bem difícil isso acontecer A gente comentar e a pessoa ir lá e responder É bem difícil E a Jan foi totalmente diferente Tipo assim, ela começou na humildade Eu vejo ela crescendo e creio que Deus vai abençoar a vida dela Cada dia mais por conta dessa humildade dela, né E ela continua a mesma pessoa Não mudou absolutamente nada E conhecendo pessoalmente agora, enfim Aí... Mulher, dois perturbados aqui, mulher Gente, é... Eu fico até sem palavras, na verdade E gratificando demais Esse reconhecimento, né Porque quando eu comecei Eu já tinha uma intenção de tipo Eu não vou parar até chegar onde eu quero Esse carinho de vocês, né Como da Angélica Tipo, ela me convidou pra casa dela Cara, eu tô na casa dela Com a família dela Sabe, esse carinho, esse amor Preparou um bolo Inclusive, ela trabalha, né De frente de casa Vem cá, princesa A filha dela Olha lá o pai dela ali atrás É o corre ali Guardando as coisas É o trabalho Então assim, ela tem um trelezinho, né Que trabalha com o esposo Na frente de casa Aqui na frente da casa dela Que vende cachorro-quente Outros lanches também Que inclusive é muito gostoso Quem for daqui de Curitiba Tá, gente Inclusive, super indico Venham aqui conhecer Eu vou deixar o Instagram Dela aqui embaixo Porque aí vocês vão lá conhecer Uma pessoa maravilhosa Inclusive, super humilde Também assim como eu E eu vim com todo o prazer do mundo Tá, conhecer ela A família dela E mais uma vez Obrigada E mais uma vez, obrigada Que inclusive Gente, um mimo Cara, um mimo Ela Eu adivinei Não, ela sabe, né Ela é um almoço Ela comprou pra mim Que pra mim isso aqui significa muito Não é só um urso, não Tá, isso aqui tem um significado muito mais Que apenas um ursinho E o carinho, o amor em você Ela falou que vinha Eu, de início Eu falei Ah, será? Até meu marido falou Ah, eu acho que não vem Em outubro Eu acho que vai vir Eu falei Ah, eu tenho certeza Que ela vai vir Porque Se for a mesma pessoa Exato De antes Eu tenho certeza Que ela vem sim Ela falou que vem Então vamos esperar Que ela vai aparecer aqui E tô aqui E apareceu Meu cachorro quente Babado lá embaixo Minha gente É Vou falar com o pé prensado Prensado Fala, né Pronto Um prensado assim Bem apertadinho Com o sorro quente Babado Com duas saciças adentro Porque a criança Como enfim É vinda, né É vinda Pra mim é saciça Ah, a menina dela rindo Mas enfim, gente Eu queria agradecer Tanto a ela Como a vocês também Aí de casa Que tem esse carinho Esse amor por mim Tá Muita gente acha Que o motivo Será que eu mudei Pelas coisas que eu conquistei Mas não Eu conquistei tudo Através disso mesmo A humildade E eu sempre corria atrás Quem me acompanha sabe, né Que eu com 12 Acho que 11 anos Eu comecei a trabalhar Vendendo pompom Que inclusive Eu mandei ela Trabalhar a costura Eu fazia pompom De tecido Sabe como é Aquelas florzinhas Que a pessoa Fala uns pomponzinhos De tecido Coloquei um cabo De vassoura E ia vender De porta em porta Tá divino Quantos não Eu levei na cara Tanta batida Na porta Que eu levei Inclusive de gente Amor de pessoa Amor de pessoa É As periguitas dela E a gente que vem do pouco A gente sabe O cada gota Cada gota que cai no balde A gente dá valor A cada gotinha Que é muito fácil Você já nasce herdeiro Mas quando você nasce Pra se tornar um Aí você sabe Só que eu penso O que é Mas assim Eu também queria passar Isso pra vocês Não desistam Independente do que vocês Queiram fazer Da vida de vocês Façam A mãe dela Trabalhava lá A gente aqui É tudo Nordestina Tá tudo em casa Tudo nordestina A mãe dela Trabalhou lá Muito tempo Como costureira E achou Que não ia se dar bem Aqui Veio pra cá E era aqui Então às vezes Não é o trabalho Da pessoa É o ambiente É o lugar Que não é pra pessoa Tá? Então levem isso Pra vida Não, pô Minha gente aí Não sabe o quanto É que tá fazendo Eu não vou andar Você não tem Nossa Isso é lavanda Você é um espiruco Na forma Dá pra servir Dá pra servir Amassa as folhas Amassa as folhas É bem mais natural Do que o próprio Coisinha de lavanda Tcharam E aí Minha gente Boa tarde Para nós Que lua Hoje tá sol aqui Na verdade Já não tá fazendo Me andar Desde cedo Vocês não tem noção Hoje eu peguei Tô pela pra adorar Esse aqui é meu primo Tá? E aí Ele disse que tem Os carros babados Aqui Vamos ver, né? Vamos ver Leva vocês pra passear Com a gente É o escarro mais lindo Que eu já vi na minha vida Nos últimos três dias Não, pior Que de um mês Porque como eu tava Né? Vocês sabem da situação Que eu contei No último vídeo Né? Do meu rins e tal E aí Depois de um mês aqui Tô rodando como nunca Nossa, que a gente já tá A gente já tá no chiqueta E a gente pro negócio Amor É por ali É por onde? Por ali, ó Começa o dia de docena E tal Não sei o que Tá vendo toda a gente empolgada Vai tá aqui, viu? Tô com a minha entrada, meu filho Nada mais O céu de automóvel Pronto, aí você tem os carros aqui Meio Aí depois a gente vai pra lá Os carros antigos e tal Os Nescau Pô, Nescau vai ficar doidinho Traseira ano que vem Menina, a rodagem do carro Os Capacete, né? Tipo, tudo relíquia aqui Os carrinhos também assim E se vai, não tem? Antigo não Menina É de corrida também assim? É de corrida Cara, vai muito Não, e esse? Todo no parafuso, pô Esse é muito antigo Tem a marca O modelo é tipo Como se fosse o ano Tá vendo? É de corrida também É de corrida também Tô vendo isso, pô Ele é muito rebaixado Caramba Isso é bonito Isso eu gostei A cor Olha Olha como é interessante É a entrada ali do lado Do carro Eita, olha lá o carrinho Esse aí é de baixo Olha lá Ela é tipo pra Olha ele Ai, besta Gente, que manhã Vê esse carro aqui Mãe dói Tá vendo? Esse cara é o amor vermelho Olha lá Menina, que coisa linda Isso hoje em dia É muito difícil É um carro desse E tem o daqui Em Curitiba A galera passeia Com esse daqui Não tem muito cara Que tem dinheiro Que passeia Cada carro na porra Olha o pretão lá Esse é antigo Esse de filme Não, mas ainda vai ver Na novela, cara Ela ainda vai ver Tanto lá dentro Não, por isso É só o começo Olha o fisquinho aí, primo Nossa, esse daqui Nunca nem vi Vem um carro desse Agora eu tô reparando Agora Olha o ano 1919 Não, esse é muito antigo mesmo Vamos lá O mais antigo é esse aqui Como, né? O mais antigo é esse? É Olha aí O mais antigo Gente, meu Deus Centenário Esse é 100 anos Em 2019 Porque eu tô 100 anos Caramba Lembra? 90% aqui funciona Viu? Dos carros Olha esse bem comprido Parece limousine Enfim Tô gostando Eu já vim quase Conchilando já Deve esperto Vamos lá, primo Esse daqui Tipo esse azul aí O segundo A pessoa Ela já veio lá Que é antigão Aqui, ó Totalmente de férias 1939 Mas já era bem arrumado Os carros Olha Cada um Carro inteiro Interessante demais Olha o azulzinho ali Clarinho Coisa linda Muito interessante 52 Estados Unidos Olha lá 52 Carro Só imaginar Que 90% Os carros funcionam Carro Você fica becha Tipo Então, calma Você pode ver Que os pinetes Tá tudo cheio Então, chega Mano Tá brilhando aqui É Marronzinho, né O outro é mais claro Caramba Esse é de 56 Não, de 46 Não, de 46 para 56 Coleção pós-guerra Vem aqui, ó Aí também, ó Pós-guerra Essa cor aqui Eu tô babando Nessa escura Não lembro Que esses carros Tem aqui na roda Esse daqui Tá bem mais bonito A cor dele As cores É diferente Esse é azul escuro Tipo marinho Olha a frente Minhas dientes É doida Imagina isso Dá na cara Revoar Tem tudo Não, mas é porque O estilo dele O pneu é em cima Aqui de lado E em cima O capôzinho É bem Você vê que é realmente Muito antigo Como tu falou, né Ele Quase sentinário Também, ó 1930 Meu amor Ó lá o carro De lado Parece aqueles carros De alto Talvez de astro 1936 É muito antigo É muito antigo Caramba 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 Mas taca a porra Paga esses dois Negoçinhos Que perto dos ovos É um negócio Acho que é uma lápia de motor grande Dá pra frente aí dele, né E é estilo fusquinha E é estilo fusquinha A parte de cima Ali atrás É encosta daquele lá Aquele é 19 É 19 Aí você olha assim 100 anos Tem esse carro A gente tem madeira A gente tem madeira Mas ele está destruidinho Vê a parte de trás dele Lá o bichinho Esse também Usaram muito Vim lá no tempo Vim Usaram muito ele Ai É cada um lindo Não, muito interessante Real Muito interessante Esse lugar Muita gente Vem a bicicletinha Agora com o motor Eita Novidade De nada Mofia aqui 1952 Esse é dois lugares Da mãe Cai o menino lá atrás Ela mete na escola Ali atrás Aí Gente Muita coisa A bicicleta ali A bicicleta É tão antiga lá atrás Aquela ali ó Que tem um Tu está vendo Uma coisa assim Como é uma Porra mola É vermelha ou verde Não É entrando a mola Aqui É Quem pensa que o gás Só tem os de ontem Olha o gás Tem 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 Ainda tem O acostumado Para levar o gás Eita É mesmo A motinha De Irmã Ei Ei Pô Daqui Car Caramba Tem uma moto De levar barril Olha o pai Que cor linda E carro Esses dois Cara Tu é doido É Então Muito lindo aqui Gente Olha lá Vale muito a pena Conhecer Muito É Aquele que já quer Me arrastar de novo Vou botar para atorar Nela Olha Na minha mão Eu já estou aqui Molinha Olha Olha É limusine Então Isso aí Aquilo ali é um relógio Poder Então Relógio sim Olha o dia Olha Minha gente Olha Eu apostei Eu apostei Que ela não faz Ela parou Ela Fingi de capivara Já se ligou Ele tentando tocar nela Gente É capivara De perto Cara Mãe 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 A bike ali Eu estou andando de bike E ele está fazendo Um cardio Correndo Ele parou para ver as capivaras Coisa linda E aí vamos É muito Muito legal Viver de perto Boa Botou para andar de bike Tiração Só tem logo O sapato por ali Olha lá a bike Pendura a bolsa ali Vamos embora E descabelada é pouco Viu Olha Estou aqui Desse da bike Descalça Me perdi do meu primo Senão decotou Mas Estou chegando aqui Em algum lugar Vai minha boca ainda A gente tem Caso da febre Estou estourada Foi 40 minutos Em bike Aí está aqui O rim totalmente hidratado Aqui é a garrafa Outra dele ali Garrafão aqui É caveira Queimadeira Na raça Não é primo Na raça E ele foi correndo Eu na bike É É outra vibe Na verdade Outra coisa Você está fazendo Sei lá Um exercício Sai do mundo Tudo assim Dois dias Já teve a trilha Tu é doida Peguei aquela trilha E nem Não falou o game Eu fiz a história Mas ai Onde eu cheguei agora Torre panorâmica Gente Isso aqui é tão alto Você não tem noção Cara Ai Vamos lá né Simbora Para mais um Subi aqui Na torre panorâmica E olha Como é alto Dá para ver tudo Aqui de cima Muito interessante Porém alto demais Você vai dar um friozinho Na barriga Deixa eu andar aqui Com vocês Ó A prova é tudo Tudo mesmo Daqui Tudo Curitiba Meu amor Que lugar bonito Essa madeira A gente entrou Mas foi rapidinho Tem uns ovos pintados A mão lá dentro Ó o banheiro Sanitário Aqui embaixo Olha aqui Você vai pensar O tanto de De tempo Que tem isso É só de imaginar Assim Anos Décadas Cara Olha lá Já subi Estamos de novo Outro passeio E olha essa cachoeira Tatia Primo e irmão A irmã está ali no meio E olha só Aí se renova a alma Viu Olha lá gente O paredão Tira uma minha Pronto Estão ali Paradinha Para tirar foto Não parei dando Vai mãe Olha lá gente Olha lá gente Olha lá gente Tia Manuela Fica um pouco mais Reto da minha Deixa a aniversário Do meu irmão Chato não Olha aí Eita lá Fotinho Tem outra trilha Olha que massa Aqui Ai que lugar maravilhoso E é um destino final E é um destino final Que estamos indo Mais várias paradas Ó Vai meu irmão Olha ele Mas realmente é muito gelado É muito Tia Muito Ai Olha aí Não é normal não Olha ele lá Criando coragem Vai menino Essa é a foto É uma coisa 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 Abriu a porta Olha, quero mais o que? Opa Vê só, meu primo tá melhor que o meu irmão Irmãozinha pra trás e o resto Obrigada, cavaleiro Meu primo melhor que o meu irmão Mãe, como é? Tá jetando os cabelos Vai, coisa feia, passa Uma paradinha aqui agora Pro sorvete E aí, minha gente Apareci aqui pra finalizar o vídeo Com vocês, demorou um pouquinho Mas saiu Espero que vocês entendam Que eu não curti Muito a viagem Já vim curtindo o finalzinho No começo eu não entendi Mas depois Eu percebi que essa viagem Foi pra eu descobrir O que eu tinha Que eu já sofro com isso Há mais cinco anos aqui Nunca descobri Se já estou em casa Mas não consegui soltar antes pra vocês Porque desde que eu cheguei aqui Eu não paro Também já nas correrias Pra marcar o exame Urologista Psicólogo também Pra mim pra praia Mas espero que vocês entendam Os corre Também tem o quiosque na praia Que agora final de ano É uma correria lá Então também tem a agenda De lá que eu estava montando Eu não vou conseguir trabalhar no estúdio Agora final de ano Caso da minha saúde Primeiro eu tenho que me cuidar Mas aí esses dias Estava se organizando as coisas Descobri na viagem O que eu tenho Que a infecção grave No rim está ali Tem umas coisas Que é bem pesada Então eu prefiro não falar aqui Mas era assim Se eu continuasse Se eu não descobrisse Eu teria mais alguns anos De vida Porque o rim meu Já estava bem fraquinho Comecei o tratamento E aí Com a gente ainda vai Mas sem os dois Não sobrevive Sabe E aqui nunca descobri Eu fico pensando Como Deus faz E essa viagem Foi muito assim Aleatória Eu queria ir pra lá Faz muito tempo Minha família Fala 10 anos E eu nunca fui Gente Eu fui assim do nada Mas Deus me mandou pra lá Pra descobrir Que eu tinha Né A tempo no caso Porque Eu fui pra curtir Passear com a família Já passei no finalzinho Eu vi esse vídeo aí Foi Um dia antes De eu viajar Pra vocês verem De eu voltar pra cá Pra Recife Já foi Já em cima Mas curti Aproveitei Eu tô aqui com a boca Tão vendo Tá cicatrizando agora Porque eu fiquei com 40 graus de febre 40, 41 Aí estourou Todinha a minha boca Ah mas é Espero que vocês entendam Tá bom Depois que eu me organizar Por aqui Eu volto com a rotina normal Pra vocês Gravando aqui em casa Já na cozinha Rotina Tá bom O meu dia a dia Porque ainda tá loucura Ainda esses dias Tenho que organizar E resolver muita coisa Na rua ainda Muita pendência É complicado né Ser adulto As responsabilidades Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vlog Minha despedida Lá em Curitiba Ano que vem Eu vou pra curtir Passear bastante Conhecer todos os parques Lá que é muito parque Vou levar amanhã E Brian comigo Tá bom Se Deus quiser Já deu tudo certo E a gente vai tá lá Ano que vem E se vocês gostou Não esquece de deixar o gostei Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jean Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau